Lohane, o que foi, Lohane? Ele não é, mas ele não é melhor a mim. Lohane, mais uma vez, é mentira de Maria. Tu não sabe que Maria gosta de acabar com tudo? Será que é mentira? Eu vou tentar falar com ele pra ele vir falar com você. Lohane tá chorando muito, pelo amor de Deus. Isso é verdade ou é mentira? É mentira? Peba, quem cala, consente. É verdade ou é mentira, Peba? É verdade ou é mentira, Peba? É mentira. Então, no caso, ela é sua melhor amiga. Então, você tem que dizer isso a ela, Peba. Ela tá sofrendo muito, ela tá chorando horrores. Porque Maria... Maria, por que, Maria? Tu tem que fazer isso? Porque eu não quero. Mas eles são só amigos. Eu não quero. Mas você não pode ser assim, Maria. Meu Deus, ela tá sofrendo muito, mas você vai ter que falar com ela. Se toca, querido, ele nem gosta de você, ele gosta de outra. Olha esse vestido. Você tá se achando aí. Olha esse cabelo. Não! Eu não quero mais. Acabou! Não sou mais sua amiga! Ai, eu consegui o que eu quis. Ninguém namora com meu irmão. Eu consegui estragar o casamento. E aí, eu consegui estragar o casamento.